Olha só, sexta-feira tem a agenda cultural do seu jornal com dicas para você aproveitar o fim de semana sem gastar nada. Confira. A peça Homens de Papel é sobre um grupo de catadores de papel que começa a pensar em uma revolta contra o comprador que rouba no peso e no preço do material. Uma crítica à sociedade capitalista que gera multidões de explorados. O texto é de Plínio Marcos, de 1968. É no Espaço Cultural, em Sena, rua Sargento Stanislau Custódio, número 130, no Butantan, sábado, às 8h30 da noite. Não tem mais bicho! Vem com cor! Vem com cor! Vem com cor! O Centro Cultural de Adema tem show da Supercombo. Como o nome sugere, a banda é uma combinação de músicos e seus mais diversos estilos, histórias, lugares e influências musicais. Surgiu no Espírito Santo, mas fez fama em São Paulo, no cenário do rock nacional. É na Rua Graciosa, número 300, domingo, às 7h30 da noite. Sete acrobatas testam seus limites físicos no espetáculo A Simple Space. Ao som de percussão, os artistas buscam provocar reações instantâneas e viscerais da plateia. O grupo mostra que fragilidade e erro são parte da realidade. É no Centro Cultural Fiesp Ruti Cardoso, na Avenida Paulista, 1313, domingo, às 13h30 da tarde. O espetáculo Fandango propõe um olhar contemporâneo para uma manifestação cultural tradicional que está em risco de extinção, o Fandango Caissara, que traz aspectos típicos da dança, o bailado, o batido, o mutirão e a celebração coletiva. Com a companhia, oito nova dança, no Sesc Itaquera, Avenida Fernando do Espírito Santo, número 1000, sábado, às 2h da tarde. O Kaisar da tarde. O que é o Kaisar do Espírito Santo? O que é o Kaisar do Espírito Santo? Obrigado.